Sexta-feira papai, pode olhar aí, meio-dia, ah meu filho, quem fez fez, quem não fez da agora pra frente, não faz mais, trabalhou a semana inteira, você tá com 95% da sua semana trabalhada, você vai deixar pra correr na prorrogação, mas não vai de jeito nenhum, faz o seguinte, vai no aplicativo do banco, se deu positivo e tá com dinheirinho, bora tomar uma pra comemorar, se tá mais liso que cacunda de pão sovado, bora tomar uma pra esquecer meu filho, é a hora da bicicleta financeira, é pedalar, tira de uma conta, põe pra outra, mas não deixa de curtir seu final de semana não, pra que que você tá nessa trabalhação, nessa juntação de dinheiro, daqui a pouco bate com o toba trancada e vai ser o mais rico do céu, ah que beleza, detalhe pequeno bebê, cê tem que tá é pronto, preparado, em pé, a ordem e querendo é mais bebê, sextão papai! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.